Eu voltei, agora é pra ficar, Brasil! Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu sou uma moça. Aproveita que você tá na grupo e entra no The Voice. Voltei, voltei, voltei. Prometo que eu não abandono mais vocês. Mas vai, deixa like aí. Se inscreve aí nesse canal. Vamos continuar esse crescimento maravilhoso rumo aos 10 milhões agora, hein, gente? Seguinte, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de vídeo pros homens. E hoje a gente vai falar, então, a respeito de vasectomia. Eita, que os homens chegam e fizeram assim agora. Tchá calma, boy, tchá calma, girl, por aí. Por que as girls têm que assistir? Porque tem que saber, porque tem que ter informação. Até mesmo pra vocês poderem tomar essa decisão juntinhos aí, tá bom? Vou buscar aqui a minha pelve pra gente entender primeiramente o que que acontece. Vamos entender primeiramente, minha gente, como que é a reprodução masculina aí, né? Como que funciona tudo isso daqui. A gente já fez um vídeo disso, que foi o vídeo das bolas. Mas vamos recapitular. Então aqui nós temos o saco escrotal. Dentro do saco escrotal nós temos o testículo. E essa partezinha amarelinha aqui é o epidídimo. Aonde os espermatozoides, eles ficam armazenados aí pra sua maturação. O testículo ele é responsável tanto pela produção de espermatozoide quanto pela produção de testosterona. Daqui eles vão subir por um caninho que é o canal deferente, que no caso é esse tubinho aqui. Sobe do testículo e aí vai passar tanto pela próstata quanto pela vesícula seminal. Aonde é produzida a maior parte do esperma. Cerca de 90% do líquido espermático aí. Vou tirar aqui pra vocês entenderem. Então o canal deferente ele vai vir aqui dos testículos e ele vai unir aqui assim por trás. E aqui ele vai passar tanto pela vesícula seminal quanto pela próstata. Onde é produzido 90% desse líquido seminal. Eu vou abrir só pra ficar mais claro da gente entender. Esse canal aqui é a bexiga masculina, que é o réptil masculino. Então o duto deferente ele vem por aqui, passou pela vesícula seminal, passa pela próstata e aí vai para o pênis. Por onde acontece o processo ejaculatório. O que que é então uma cirurgia de vasectomia? Nada mais é do que o médico ele vai abrir aqui essa pelezinha aqui. E ele vai cortar esse canalzinho aqui, esse duto deferente. Então ele corta e amarra a pontinha de baixo e a pontinha de cima. Então ele vai fazer um cortezinho aqui, não aqui em cima tá? É só pra gente poder entender aqui a explicação do canudinho aqui. Mas é aqui pertinho dos testículos mesmo. Por isso que a incisão ela é feita pelos testículos. Dúvidas frequentes a respeito de vasectomia. Cátia, será que vai correr o risco de eu ficar brocha? Do meu peru não levantar mais? Tá tão pertinho amor, presta atenção. Ele vai fazer um cortezinho pequenininho ali no testículo que pode ser feito. A cirurgia é tão simples, tão simples, que ela não precisa nem ser feita em hospital. Pode sim ser feita em hospital, mas ela pode ser feita na própria clínica do urologista. Quem faz a cirurgia é o médico urologista. Importante a gente saber disso. A anestesia é local. Tempo de cirurgia de 15 a 30 minutos. Cuidados depois, 48 horas de repouso aí após a cirurgia. E 7 dias após a cirurgia sem fazer esforço físico. Então, se você é da galera da maromba, dá uma canceladinha na academia aí por apenas 7 dias. Não vai morrer. E a indicação também é de 7 dias aí sem relação sexual, tá bom? Ninguém vai morrer por conta disso daí. Inclua-se punheta na relação sexual aí também. Tem nada de estimular a região ali por 7 dias. Dá pra voltar pra casa dirigindo. Tranquilo. Se você morar pertinho, fez a cirurgia, você mesmo vai pra casa. E indicações do pós-cirúrgico. Colocar uma bolsinha de gelo só pra não criar nenhum tipo de hematoma. E tem que ficar quietinho porque a região testicular é uma região extremamente vascularizada. Então pode ser que na hora da movimentação, estoure uma veiazinha, já que você fez uma microcirurgia ali. Então é só mais um cuidado. Pré-requisitos, gente. Qualquer homem acima de 25 anos e ou com 2 filhos vivos, podem pedir aí a cirurgia de vasectomia. O próprio SUS oferece isso daí pra vocês. Só que é o seguinte, uma vez que você foi a urologista e fez essa solicitação, os médicos encaminham você pra uma equipe multidisciplinar. Sim, você vai ter um acompanhamento com o enfermeiro, com o psicólogo. Por quê? Durante esses 60 dias vão ser apresentados aí pra você, pro homem, para o casal. Se o homem ele estar casado para o casal. Todas as outras possibilidades de métodos anticonceptivos. Por quê? Porque a vasectomia, ela é um método permanente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse permanente aí. Aí depois de 60 dias que você fez a solicitação aí, que você fez a primeira consulta, na verdade, que você passou por essa equipe multidisciplinar, com acompanhamento do psicólogo, aí o médico vai te dar um termo de consentimento. Você vai no cartório registrar, firma com isso daí. Se você estiver dentro de uma relação, a parceira tem que ir juntamente com você e assinar também. E somente após esse período aí é que o médico vai fazer a cirurgia, ok? O que eu já pesquisei bastante é que os médicos evitam muito fazer cirurgia em homens novos. E novos, gente, leia-se 25, 30, 35 anos de idade, até 40 anos de idade, ainda é considerado um homem novo. Vou te contar algo pessoal e particular. Quando eu fiquei grávida do Matheus, que foi a minha quarta gestação, logo no começo eu já sabia que ia ser uma cirurgia muito complicada. E aí a minha médica me falou logo na primeira consulta, Kátia, você não pode mais engravidar de jeito nenhum. A gente não sabe nem como vai ser essa gestação. Foi tudo bem, tá aí eu e Matheusinho. Mas você vai ter que fazer uma laqueadura, porque você não pode mais engravidar e tu é a mulher mais fértil que eu tenho aqui dentro desse consultório. Falei, nem, doutora, laqueadura, não, vou ficar sangrando. Outro dia a gente conversa sobre laqueadura. Quer que eu faça um vídeo sobre isso? Deixe aqui nos comentários. Aí o Robson, meu marido, tava comigo na consulta. Ele falou assim, não, então eu vou fazer uma vasectomia. Falei, vai nada. Menino novo desse, eu tava com 39 anos, o Robson com 33. Meu marido é 6 anos mais novo do que eu. Adoro. Falei, gente, eu tô correndo risco de vida. Vai que eu morro, tu fica aí só com um filho só. Depois tu casa de novo, arranja uma mulher que não tem outro filho. Você quer ser pai novamente. Com 33 anos, na minha cabeça, ainda era um homem muito novo pra poder já tomar essa decisão. Aí ficou o Robson e a minha médica me olhando assim, tipo, não acredito que você tá pensando nisso. Eu falei, gente, a única certeza que a gente tem na vida é de que vai morrer um dia. Ah, vou deixar o menino viúva aí com 33 anos e só um filho e ele não vai mais constituir a vida dele? Então eu pensei nisso tudo, mas isso eu aqui dentro da minha cabecinha. Então são coisas que se vocês, casal, forem decidir, pensem sobre isso, sabe? Homem, já que é você quem vai fazer a cirurgia, pensa sobre isso. Hoje você tá num casamento, você já tá com 30 anos, 35, já tem os seus dois filhos, não quero mais jeito nenhum, jeito nenhum. Ou mesmo que você fale, cara, mesmo se eu me separar, eu não quero mais filhos, é essa decisão. Então tem que ser uma decisão muito bem pensada. Mas quando o casal decide, cara, de verdade, eu acho que é um dos melhores métodos anticonceptivos aí que existe. E só pra vocês terem uma ideia, a participação dos homens aí ainda é muito baixa no quesito controle de natalidade aqui no Brasil. Os dados trazem pra gente que entre 2001 e 2017 cresceu cerca de 300% a quantidade de cirurgias que foram feitas. Muito bem, palmas aí. Mas ainda assim, dentro dos relacionamentos, a porcentagem é que apenas 3,4% dos homens fazem a cirurgia de vasectomia, enquanto 21% das mulheres optam em fazer aí a cirurgia de laqueadura. Ai, como ela tá estudiosa hoje, gente! Lembra que eu falei da reversibilidade da cirurgia? Então é assim, fez a cirurgia, é 100%? Ah, então é só depois de 7 dias, 7 dias depois já pode transar e pronto, não vou mais ser filho? Não, 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 não. Por quê? Porque ainda pode ficar espermatozoide aí dentro desse canal. Os médicos pedem que com 60 dias do pós-cirúrgico, você vá fazer um espermograma. Aí tem muitos homens que falam, ai, que exame chato. Ah, vamos combinar aqui, vocês batem punheta todo dia. A única diferença é que você vai botar dentro do potinho e entregar pra enfermeira ali, véi. Só essa diferença. Vamos simplificar, a gente faz uns exames. Querido, muito pior do que você bater uma pro potinho ali. Ah, onde já se viu. Faz o espermograma com 60 dias e os médicos pedem novamente com 120 dias. E aí sim, se nesses dois resultados não tiver nenhum indício, nenhum vestígio de espermatozoide no líquido seminal, aí tá tranquilo, não vai ter mesmo. Filho, nunca mais na vida. Acontece que 0,2% das cirurgias pode ter uma rescindiva. Lembra que cortou o canalzinho? Então, em 0,2% eles falam, não, amigo, eu quero te encontrar novamente. Puf! E ele pode ter, sim, uma reversão natural. É um a cada 2 mil casos. Por isso, a necessidade de fazer o espermograma depois pra esse controle aí, tá bom? Kátia, e a cirurgia de reversão, dá pra fazer ou não? Os médicos também dizem que quanto mais tempo se passar da cirurgia que você fez de vasectomia, mais difícil é. E outra, o plano de saúde não cobre a cirurgia de reversão, tem que internar, tem que tomar uma anestesia mais complicadinha aí, não é uma anestesia local, e é uma cirurgia que varia de 2 a 3 horas pra essa reconstituição aí. Então, pensa direitinho sobre esse assunto, ok? Mais uma vez eu vou explicar, não interfere em nada na sua potência, na sua virilidade, na sua libido. Por quê? Porque a testosterona, ela vai continuar sendo produzida da mesma forma. Mas, Kátia, ela não vai passar pelo canal, ela nunca passou, louco, tá? O que passa pelo canal ali são os espermatozoides. A testosterona, ela cai na corrente sanguínea porque a região testicular, ela é uma região extremamente enervada. O que acontece com os espermatozoides? Eu vou simplesmente parar de produzir espermatozoide, Kátia? Sim, o corpo da gente, ele é extremamente inteligente. Então, pode acontecer de você ter uma diminuição dessa produção de espermatozoide. Por isso que a cirurgia de reversão também não é tão segura assim. Então, mesmo que haja reconstituição do canal, tem que ver se vai haver a produção novamente aí de espermatozoide. E nos primeiros meses, o que que acontece? Esse espermatozoide, ele é absorvido naturalmente aí pelo organismo. Então, fica tranquilo. Você vai continuar gozando, você vai continuar ejaculando, teu pênis vai continuar ereto. Pode, em alguns casos, desenvolver uma questão de ejaculação precoce emocional. Emocional, tá? Quer falar, meu Deus, mexeu no meu pinto e agora não vai mais levantar. Não tem nada a ver. Uma coisa com a outra, tá bom? O que faz o pênis ficar ereto, quantidade de sangue, inervação e o médico não chega nem perto dessa parte aí. Então, tá aí um vídeo mais elucidativo pra esclarecer vocês, pra trazer pra vocês a possibilidade de sim, gente. Se o casal optou por não ter mais filhos, é infinitamente mais prático, mais rápido, mais barato que o homem faça a cirurgia de vasectomia do que a mulher ter que fazer a cirurgia de laqueadura. E já sabe, se quiser que eu faça o vídeo de laqueadura, deixa aqui nos comentários. Ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui e a gente vai lá responder nos stories pra você ou aqui mesmo, tá bom? Super beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau!